Música Belezinha galera, estamos aqui exatamente onde a gente parou, vamos continuar aqui o nosso detonado Vamos descer aqui Aparentemente, não, não aparentemente não, eu ia falar aparentemente aquele ali é o tambor do homem coruja, mas Eu não sei, acho que não Opa, haha, opa, errei o pulo, pulei muito antes da borda Ok, passamos É, aparentemente se qualquer um dos dois for atingido ou morrer, bom já deu pra ver qual é a mãe aqui né A gente vai tomar cuidado quando o cara jogar as pedras E também tomar cuidado pra raposa não ficar pra trás Isso, agora acho que já dá Isso Ok, com isso ele para de É, aparentemente esse era o tambor mesmo do homem coruja Eu achei que não, mas era sim É, foi fácil então Vamos empurrar aqui essa caixinha Será que é por aqui mesmo? Eu acho que não, hein, acho que vou puxar mais um pouquinho pra cá Aqui Ok Ok, agora a gente muda pra menininha, pra Nuna né Traz a caixinha pra perto da corda Ali na parte que eles estão jogando pedra O maior cuidado é com a raposa Porque as vezes a raposa fica um pouco pra trás quando você Começa a andar E aí você pode acabar Perdendo, né, a raposa E se a raposa morrer, você morre também Quer dizer, você não morre também, né Mas dá game over, né Então pegamos o tambor aí do Manolo O que que é isso aí? Umas pedrinhas brilhantes Eu mantive esse segurança pra você, ok Mas o que que é isso? Estou me sentindo assistindo Simpsons de novo, brother Historiador da aldeia Você é o historiador da aldeia É, quebrou tudo aí o vento, hein Só uma maneira de falar pra que você não vai descer lá novamente Pra mirar aonde? Deixei pra mirar nessa paradinha brilhante aqui É Baixa aí, baixa aí, baixa aí Vamos subir a raposinha aqui agora Show Será que tem que usar a boleadeira de novo? Boleadeira ninja essa, né Rengar que se cuide, mano Essa minazinha aqui é ninja com essa boleadeira aqui Vamos mais uma vez Ok Ah, sério Sério? Que zoeira, cara Esperou eu pular pra ventar? Que sacanagem Agora eu vou quebrar o gelo ali E vou esperar ventar de novo, cara Só pra não morrer Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá, raposinha Ah, o que é isso aqui, gente? Eu não vou ter como ativar isso aqui Ah, mas ele me segue Beleza Ah, mas o bichinho me segue Então tá maneiro Ok, então Show Show Já que o bichinho me segue Então tá tranquilo Vamos lá, raposinha Mais um aqui Só usar o braço dela, né Como guia Pra onde vai partir Pra onde vai sair A boleadeira Fica bem tranquilo de vocês saberem Aonde vai Parar Caso algum de vocês Esteja jogando E esteja com um pouquinho de dificuldade Em acertar As boleadeiras O braço dela É É a mira ideal ali Imagina que tenha sido feita Exatamente com esse propósito, né De você usar Shake event, tá De você usar o braço dela Como mira mesmo É o mano cabeçudo aí Qual que é, mano cabeçudo? Ih, que isso Cara, tem fireball, velho Eu não vou parar não, mano Eu não vou parar não, mano Você é muito grande Muito feio pra eu parar, brother Na moral Boa, ele foi por cima A gente foi por baixo Quer dizer, não foi boa Porque ele vai ver a gente Daqui a pouco Aqui não dá muito tempo De mirar, né Tem que Olhar o braço dela rapidinho E já Atirar rápido Eu não acho que isso seja muito bom Uma fuga apertada Tá, né Como é que o cara solta fogo pela mão aí, velho Fireball aqui Raduquim de fogo, velho Como assim? Dois dias a deriva, Manolo Vocês não comem não, velho O que é que é pra eu fazer aqui? Nada? Esperar por enquanto? Era só esperar mesmo Tem um bagulho vermelho aqui Isso é sangue, brother Eu espero que não Era pra eu ir pra aquele gelo aí? Vamos aguardar aqui Vem raposinha, beleza A nevastia era implacável O gelo é imprevisível Ok Pelo menos esse gelo não escorrega, né É... Sorte Opa Eu não sei Mas eu não tô muito afim De ficar parado mais Nesses cubos de gelo aqui, não Mas é aquilo que eu falei Pelo menos esse gelo não escorrega Se fosse que nem em outros jogos Que o gelo fica escorregando aí, cara Não ia dar muito certo, não Tem que ficar pulando Com aquele gelo Que você fica escorregando De um lado pro... Você de novo? Quer dizer Imagina que não seja o mesmo, né Acredito eu que não seja o mesmo Urso, né Senão é um urso muito Mas muito persistente, brother Ah, o que que eu faço aqui? Ah tá Era só esperar um O que que é pra eu fazer aqui? Imagino que não era isso 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 com certeza não era O que era pra eu fazer Ah, não é pra jogar aqui pra baixo Ah, era pra jogar nele Ok Acho que a gente vai precisar de ajuda Ah, tá Então deixa pra lá Era pra jogar a boleadeira no urso Então Tá, e agora Você vai fazer o que? Ah A raposa não tava no lugar certo Então Os bichinhos não estavam andando pra frente É, tem que ficar sempre de olho na posição da raposa, né Se ela não tiver no lugar certo Não O bagulho não anda Caraca, urso persistente Na moral O bicho não cansa Da onde vai surgir esse urso agora, então O gelo espesso acabou Não sei se é um bom sinal Cagada master aqui Nossa Ah, caraca Ai, caraca Ai, caraca Nossa, velho Achei que o bagulho ia quebrar ali Em cima de mim É melhor esperar Melhor esperar Porque senão não ia dar certo Nossa Não deu Não deu Eu achei que ia dar Mas não deu não Passar aqui Vamos esperar agora Não adianta ter pressa Não adianta ter pressa Pressa não vai ajudar aqui não Tem uma coruja ali Será que se eu Deixa eu esperar aqui Deixa eu ver se dá pra pegar aqui Pular na hora certa Ah, beleza Ok, então cada vez que a gente encontra Uma coruja Né Libera uma verdade ali Né Uma Um conhecimento aí Então ali Então ali você tinha que pular Na hora certa Na hora correta ali Que o gelo sobe Você pula Cai ali em cima Show de bolice pura Calma aí Ok Ok Afi Caraca, que tenso isso aqui hein brother Ah Tá Vamos ver aqui O que eu vou fazer Mirar na tua cabeça Não deu em nada O que eu faço aqui exatamente Estamos presos Não sei exatamente o que eu vou fazer aqui Não galera Sem zoeira Perdidaço Eu tenho que fazer alguma coisa com a menina Mas o que Aqui agora me pegou mesmo Aqui agora eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer Aparentemente eu tenho que Ah Ok Eu tenho que irritar esse urso bastante Pelo visto Eu demorei um pouco Pra pegar a manha Né Mas agora a gente já sabe Mais ou menos o que tem que fazer A gente tem que Tretar com o urso Aqui é tipo Uma boss fight Não era bem O que eu queria fazer Não cara Pô sério Acho Eu já sei Onde eu tô errando O ideal seria eu pular ali Né Pula pro outro lado Isso Isso Ok Agora E agora Acho que agora Eu vou ter que pular por cima do urso Né Isso Pular por cima do urso Isso Beleza Mas logo descobriram Algo não muito bom Eu acho que não é uma terra Eu acho que é uma baleia Né Mas enfim É Com isso a gente completa Mais uma parte do nosso detonado Espero que vocês tenham curtido Essa Entre aspas Boss fight Né Essa luta contra o O urso Aí Demorei um pouco pra pegar Qual que era a ideia ali Mas De resto Foi Relativamente tranquilo Depois que você pega A manha Do que você tem que fazer Então espero que vocês tenham curtido Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir os vídeos E não deixem de compartilhar Quem quiser e quem puder Então é isso aí Um grande abraço a todos Valeu E não deixem de se inscrever no canal 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 Obrigado.